Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Eu trago para vocês hoje, novamente, com exclusividade, mais uma vez, o primeiro brasileiro a apresentar o Xiaomi CC9e, que é a versão chinesa do Xiaomi Mi A3, que foi lançado ontem, dia 17, aqui na Espanha, em alguns outros lugares também do mundo, em alguns outros países. Mas essa daqui veio direto da China, de Hong Kong, eu já tinha encomendado, já tinha comprado, então está aqui em mãos. Vou tentar instalar, digo vou tentar porque eu não sei quanto tempo a Xiaomi vai levar para liberar o desbloqueio do bootloader para mim, mas vou tentar instalar já a ROM Global nele, é exatamente igual, a ROM Global dele é a do Xiaomi Mi A3, é o Android One, exatamente o mesmo aparelho, tá gente? Mesma tela, mesmo processador, mesma câmera, tudo, tudo, é o mesmo aparelho, só que com um sistema operacional diferente, que aqui vem a MIUI pura também instalada, e também as frequências, esse aqui não tem, a versão chinesa não tem, a banda 7 e a banda 28, que é a do 4G em algumas regiões do Brasil, a banda 7, e a banda 28 que é a do 4.5G, do 4G Plus também. Então vamos lá agora conferir o unboxing do Xiaomi CC9e. Partiu! Bom, então temos em mãos aqui o Xiaomi CC9e, essa versão aqui é 4GB RAM com 64GB de armazenamento, temos aqui algumas novidades nesse aparelho que me agradam e outras nem tanto, eu já vou explicar para vocês isso, mas temos um novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 665, que é o sucessor do 660, que até então o sucessor era o 710, e agora eles criaram esse 665, que eu acredito que não vai ter nenhuma grande diferença em relação ao 660, mas vamos lá dar uma conferida. Tirar aqui o lacre, ele vem conciliado com uma GPU da Adreno 610, aqui atrás algumas informações que a gente já pode pescar, né? Que é a câmera de 48 megapixels e a câmera frontal de 32. O restante aqui tudo em chinês, não dá para entender nada. A caixinha dele é igual a do CC9e, a caixinha padrão da Xiaomi também, que a gente já conhece, mudando só as cores. Vamos lá tirar aqui a tampa e vamos ver o que ele traz para a gente aqui. O carregador dele de 10 watts não é um carregador turbo, é um carregador comum, esse padrão de tomada da versão chinesa, o Mi A3 já vai vir no padrão global. Vou deixar para vocês todos os links aí das lojas todas do Xiaomi Mi A3, que é a versão global. Ele traz aí um carregamento USB tipo C, aqui nessa caixinha a gente tem a chavinha ejetora, lembrando que ele suporta sim cartão de memória, aquela gavetinha híbrida, né? Ou você utiliza dois SIM cards, ou então um SIM card e um cartão de memória, tá? Aqui o manual e a garantia e a case de silicone, que a gente já conhece também naquele padrão, pela case mais molengona, tá? O que vem na caixinha é isso, vou colocar aqui de lado para a gente poder conferir o aparelho. Aqui está o aparelho, então, o CC9E, é um aparelho bem compacto, tá? Parece muito com o Xiaomi Mi 9 SE, ele é bem pequeno, tá? Eu tenho até aqui para mostrar para vocês, esse aqui é o CC9, ele é um pouco maior, tá vendo? Ele tem uma tela de 6.08 polegadas, AMOLED com resolução HD Plus, galera, resolução HD 720x1560, A Xiaomi fez um downgrade nessa tela que eu não entendi o motivo, lógico, para economizar, mas, não sei, ele vem em todas as versões anteriores aí com a tela Full HD e agora faz esse downgrade para resolução HD. Vamos ver se na prática isso muda realmente alguma coisa ou não. Ele traz uma bateria de 4030 mAh, somente versão inglês e chinês do CC9E. Terminei o setup dele agora aqui, vamos iniciar. Já tem um update para realizar ali, vocês podem ver aqui, ó, ele tem uma tela 2.5D, aquelas bordas arredondadas. Ele é todo em metal aqui ao redor, achei bem bonito isso também, cromado, né? O desbloqueio de digital dele, vamos ver aqui. É rápido, porém, tá certo, melhor do que a média aí, não tá tão ruim não. A posição dele é que eu achei muito embaixo, quando você tá com o aparelho na mão aqui, ó, você tem que curvar muito o dedo para pegar, poderia ser aqui mais ou menos, ó, tá vendo? O pessoal vai falar, ah, bobeira isso, mas, sei lá, incomoda um pouco você baixar tanto o dedo assim para fazer o desbloqueio dele. Aqui, primeiras impressões, eu achei um aparelho bem bonito e a tela dele com cores bem vivas, tá? Bem nítidas. Aqui ele tem uma bordinha razoável, aqui em cima você tem o speaker para chamadas e a câmera que é de 32 megapixels, essa câmera frontal. Aqui embaixo ele tem uma borda maior, tá? Acho que poderia ter uma borda menor aqui, aqui nas laterais também são bem finas. Tem uma pegada excelente e vamos ver aqui a traseira, olha aí para vocês. É um branco perolado, cara, muito, muito bonito. Não lembro qual foi a última vez, não lembro nem se eu tive algum smartphone branco aqui no canal, mas esse tá muito bonito, esse branco aqui tá um show. Três câmeras traseiras, ó, sensor Sony 48 megapixels e MX582 com abertura 1.79. É um sensor novo também, é o mesmo que equipa aí o Redmi K20, o Mi 9T, trouxeram nesse aparelho também, que vai ser igual ao do Mi A3, ó, do CC9E, mesma câmera. Uma segunda câmera de 8 megapixels com abertura wide-angle de 120 graus e uma terceira câmera de 2 megapixels para fazer o efeito de fundo desfocado. Aqui o flash também, aqui embaixo a menção, a câmera com inteligência artificial, 48 megapixels. E aqui no final o logo da Xiaomi, que tá bonito, tá? A Xiaomi sabe fazer aparelhos bonitos, né? Aqui embaixo a gente tem a saída de som, carregamento e transferência de dados, USB tipo C e o microfone embutido aqui também. Nessa lateral o botão Power e volume mais e menos, apenas isso. Aqui em cima ele tem o sensor infravermelho, entrada P2 para fone de ouvido e o microfone redutor de ruídos. Nessa outra lateral aqui, somente a gavetinha, como disse pra vocês, uma gavetinha híbrida, dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória. E aqui a borda dele, a traseira arredondada. Vamos colocar a case aqui pra gente ver como é que ele fica. O smartphone sendo esse branco perolizado, fica bonita a case, não perde a beleza, né? Não tira a beleza do aparelho, achei que ficou bem bacana. E a case tem esse detalhezinho aqui, ó, que as outras até então não tinham, tá vendo? Pra você fechar aqui essa tampinha pra não entrar poeira aqui onde você carrega, onde você insere o cabo. Vamos testar agora aqui o desbloqueio facial dele, olhando pra ele aqui. Tá vendo? Ele é rápido também, mas pro processador eu tô achando até bem rápido. Aqui, como eu disse pra vocês, ó, a gente tem o rádio FM e o controlador aqui do infravermelho, tá? Então, legal essa função do rádio também. Ele não tem a função NFC, ok? Vou testar o som dele aqui agora. Abrir o YouTube. Vamos ver a resolução da tela aqui, hein? Já tem de 20p. Já expandi a tela, é um som bom. Tô achando aí um pouco estridente, tá? Muito, muito agudo. Mas é um som alto. Aqui nas câmeras, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma passeada. Ele tem o zoom de 2x ao zoom ótico e a resolução 0.6x, que é a abertura wide angle de 120 graus. Assim como no CC9 ele tem a função do memoji, que você cria o emojizinho, né? Através de partir de fotos ou alguns já pré-definidos aqui. Você cria o emoji da pessoa que tá sendo focada ali. Modo noite. Foto panorâmica. Inclusive, isso é muito legal, você tem panorâmica na frontal. Aqui, ó. Quando ele mostra essa imagem aqui, eu vou botar um exemplo pra vocês de uma foto panorâmica pegando duas vezes o meu filho. Ele tirando uma foto aqui e ele correndo pro outro lado pra pegar aqui também. Vou mostrar pra vocês aí agora. Aqui tem a opção no vídeo também, ó. Você consegue gravar com o modo wide angle e com o zoom de 2x também. Vamos ver aqui nas configurações a resolução do vídeo. Resolução máxima de 4K a 30fps. Uma resolução muito boa. Vídeo curto, slow motion também, filmando aqui a 120 ou a 240 frames por segundo. E aqui a foto a gente ativou a inteligência artificial e a gente pode selecionar 48 megapixels de resolução. Já fiz algumas fotos aqui, vou mostrar pra vocês. Essa primeira foto aqui é com a resolução de 48 megapixels. Tá vendo a quantidade de zoom que a gente consegue abrir? Consegue chamar a foto aqui na resolução normal. Tá vendo? Sem ativar o 48 megapixels. Aqui com a abertura wide angle. Abertura maior, mas um zoom bem limitado também. E aqui com o zoom de 2x. Uma coisa que eu reparei aqui, enquanto eu tirava as fotos, que não me agradou também, o aparelho esquentou um pouco. O aparelho tá quente e eu só tirando foto, não fiz nada mais aqui. E os pontos positivos desse aparelho, quais são? Novo processador, que eu não sei se traz tanta diferença em relação ao anterior, mas é um processador novo. A câmera de 48 megapixels, show de bola. O leitor biométrico na tela, é um diferencial também pra smartphones dessa linha. E o preço, né gente? Um smartphone desse, bonito. Câmera tripla traseira, câmera frontal de 32 megapixels, bateria de 4.030, pagando aí na faixa de mil reais, 900 reais. Na minha opinião, é um custo-benefício fantástico. Espero que tenham gostado. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!